eu estava ouvindo o Silvinho falar estava me coçando pra falar via a camisa do Marco Belo a camiseta prata do Jubileu de 77 por razões óbvias, vocês sabem que é um jogo que me emociona como poucos e o evento que o Silvinho falou eu participei como setorista, já era repórter do jornal Agora, cobri esse evento e o Ernesto Ernesto Teixeira, que puxa gaviões desde Adão e Eva nosso grande Ernesto Teixeira do Comitê de Presidência Reservação da Memória Corintiana, junto com a Patrícia Favalli Adriana, outros jornalistas que trabalhavam no comitê organizaram o evento e eu queria dividir com os ouvintes um bastidor aí, pessoal eu por razões profissionais, éticas, minhas nunca foi pedido isso, cada jornalista tem sua ética, eu não tenho autógrafo de nenhum jogador eu entrevistei na minha carreira como Marco Belo mais que o Silvinho, que cobre sua Corinthians grandes ídolos, fiz Copa do mundo, estive na sala de imprensa entrevistando não individual, mas em coletiva Cristiano Ronaldo, Messi estive em coletivas com Schumacher na Fórmula 1 enfim Ronaldo não sei mais quantos ídolos aí do futebol mundial e de outros esportes mas meu único autógrafo é de João Roberto Basílio e eu pedi nesse dia pra ele assim e me emocionei ao vê-lo eu tinha em 77 não sou de 77 então eu tinha 25 anos o Basílio iria nascer 6 anos depois e não existia nem não tava nem no meu saco mas eu sabia que um dia ter um filho ia chamar Basílio e fiquei muito emocionado de encontrá-lo pessoalmente já tinha entrevistado algumas vezes pro telefone e tal e foi a única vez na vida que eu pedi um autógrafo pro jogador até porque já era aí jogador assim eu fiquei até meio constrangido e na hora de uma São Paulo e nada assim eu chorei bastante na hora que ele assinou meu não vou chorar de novo não é isso porra bacana bacana o depoimento o Vitor Guedes emocionado e você aparecendo agora agora temos o seu vídeo e justo agora que não é pra aparecer não é lágrima falsa não é a idolatria do Vitor Guedes com o seu com o seu ídolo Basílio muito bacana isso muito legal inclusive pra quem não sabe acho que todo mundo que acompanha o podcast sabe mas o nome do filho do Vitor Guedes é Basílio não à toa né Vitão é porque quem não sabe eu sou jornalista sou pós-graduado em literatura pela Metodista e sempre fui fã da personagem de Basílio do filme do livro Basílio de Essa de Queiroz e desde o começo fanático por literatura que sou falei o dia que tiver um filho vai chamar Basílio como gosto muito de filosofia talvez se tiver um segundo chamar a Socas é o seguinte né eu achei que eu estava fora do ar e chorei ao vivo aqui no começo espero não chorar de novo agora essa camisa aqui pra mim bom primeiro o Ronaldo pra mim foi o maior ídolo que eu tive no Corinthians a minha infância de 88 eu tinha 11 anos eu lembro daquele pênalti que ele pegou o Dario Pereira lembro de 90 e o Ronaldo ficou 8, 9 anos e se o gênio do Luxemburgo não trocasse ele pelo Ney teria ficado mais uns 2, 3 anos então o Neto foi ídolo o Marcelinho foi ídolo mas pela longevidade o Ronaldo foi meu grande ídolo de moleque o Basílio eu tinha 8 meses eu não vi jogar Basílio é questão do ano que eu nasci do título da importância agora ídolo na bancada que eu tive foi o Ronaldo agora essa camisa aqui eu sempre falo que é do Solito porque quando eu ganhei do meu pai eu tinha 4, 5 anos enfim em 82 eu tinha 5 anos o Solito era o goleiro do Corinthians e essa camisa meio que cresceu comigo até sei lá quantos anos eu guardei ela para o meu filho usar e meu pai chegava em casa meu pai sempre estava tendo em gravata eu esperava ele com essa camisa arrancava os sofás da sala assim no meio para brincar de futebol de Corinthians para o meu pai e eu consegui passar para o meu filho essa coisa do Corinthians que eu ganhei do meu pai então essa camisa aqui eu nunca fui goleiro o Solito nem era um grande goleiro mas a camisa que eu guardei até hoje que mais me emociona pô bacana bacana Vitão depoimento sincero honesto e emocionante do Vitor Guedes parabéns viu Vitor Guedes parabéns por ser transparente desse jeito em homenagem a emoção do Vitor Guedes eu quero dizer que essa camisa dele será sorteada no próximo programa não brincadeira não estou brincando essa é eterna está toda mordida até hoje até hoje eu dou aula mordo caneta deu uma broca numa vasilha para de morder caneta ele se morde eu mordo caneta mordo roupa está toda mordida mas essa camisa aqui eu tenho vou guardar para sempre tenho muito carinho para descontrair Vitor Guedes como é que vai chamar o filho do Basílio na sua opinião eu perguntei isso para ele outro dia ele disse Sócrates não sei se você vai mudar de ideia eu tive de verdade eu não vi o Basílio jogar sou de 77 mas sempre tive essa ideia que ia botar Basílio porque é o nome do ano que eu nasci para mim disparado mas importante não existia ainda a Libertadores o B Mundial mas se tivesse sido agora não ia chamar Emerson desde criança eu sabia se fosse menino Basílio eu menino a Titio Lina que eram meus dois ídolos de infância agora agora o Basílio também não viu o Sócrates jogar enfim no time do ano passado o grande ídolo dele era o Jô ele já mudou agora esse ano por exemplo ele gosta do Griezmann que ele gosta um pouco da time porque o Corinthians ele gosta do Corinthians porque não tem um grande ídolo ele gosta do Cássio mas como ele não quer ser goleiro mas ele disse que vai chamar Sócrates Bacana Bacana Victor Guedes depois desse depoimento emocionante que você deu quero me despedir de você e é um grande orgulho fazer parte do mesmo time que o seu fazer parte do podcast com um cara tão transparente assim como você que se emociona mesmo desse jeito assim que é legal assim que é bacana eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente se emocionou junto do podcast